Vamos embora? Vocês que acompanham aqui a programação da Rádio Cidade, né? Viram essa semana a gente falando sobre esse assunto e claro, quem circula pelo Centro de Caruaro já percebeu o que a gente vai falar agora. Por causa das obras que seguem acontecendo na estação ferroviária, o trânsito naquele trecho ali passou por alteração. Além disso, os ônibus estão parando em outro local também. Bem, Patriota Júnior está voltando ao vivo. Então, Patriota, vamos explicar o que é que está acontecendo. Por que tem gente que está confundindo com a obra da estação, com a requalificação do terminal de ônibus, com a obra particular que tem aí perto, os prédios que estão sendo construídos. O que é que está acontecendo nesse trecho de Caruaro? Pois é, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Nós estamos no local da obra Rua Silva Filho, né? Algumas mudanças no trânsito ocorreram, né? Para que a obra pudesse ser realizada, como vocês podem ver aí na experiência Rádio Cidade, as máquinas, os homens trabalhando. Essa obra aqui, Renata, ela é de responsabilidade de uma empresa privada, né? A empresa que está construindo dois edifícios aqui nesse local da cidade, né? Próximos da estação ferroviária. O local está interditado, né? Como muita gente que passa por aqui já pôde perceber ao longo desses últimos dias. E com isso, né, os pontos de ônibus que ficaram aqui próximos ao prédio da estação estão metros antes agora, né? Como vocês estão observando aí na experiência Rádio Cidade, aqui na Rua Silva Filho. Agora, os motoristas precisam acessar aqui, entrando à direita pela Rua Silva Jardim, depois acessa a Rua Oscar Mariano da Silva, pega a Rua Mestre Pedro, né? Voltando para Silva Filho, mais à frente ali após a obra, para acessar ali, para quem vai nesse sentido, Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, né? Tem que fazer esse desvio para seguir caminho ali pelo outro lado. A previsão de conclusão dessas obras, Renata, é para o fim do mês, né? A expectativa é que a entrega seja feita até o fim deste mês de março. Nós vamos conversar aqui sobre esse assunto com o Francisco Batista, que é presidente da URB, está aqui com a gente, está aqui ao meu lado. Presidente, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. O que é que está sendo executado aqui nesse trecho da Rua Silva Filho? Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, Renata. Na verdade, isso aqui é a requalificação do terminal, do ponto de ônibus, né? Essa obra, ela está sendo custeada, baseada na lei do estudo de impacto de vizinhança, do EIV, é a 6742, de 2021, onde todo e qualquer grande empreendimento, ele deve contribuir com o seu entorno, com a requalificação. Então, isso está sendo feito, investimento em mobilidade, melhoria no ponto de ônibus, né? Para os ônibus, melhoria também na drenagem. Portanto, dizer, toda a drenagem, captação dessa área foi melhorada, né? E hoje, a gente está aqui com grandes obras, onde toda essa área será requalificada. Não só a ligação entre o terminal de ônibus e o prédio da estação ferroviária. Atenção também para a parte de acessibilidade, né? Para o passeio, as calçadas, para as pessoas transitarem. Isso tudo está sendo feito também. Isso, tudo isso foi pensado. Acessibilidade e mobilidade ativa, mobilidade dos pedestres, foi dado foco nisso. Terá uma passagem elevada, né? Ligando um ponto a outro. E o mais importante é que todo esse recurso investido aqui, mais de um milhão de reais, não sai dos cofres públicos. Ele está saindo diretamente da empresa, baseado no estudo de impacto de vizinhança e está sendo aplicado todo no entorno do empreendimento. Existe uma lei municipal que rege essas questões, né, presidente? Que os empreendimentos, a partir de determinada abrangência, precisam desse retorno ao município, né? Isso, de acordo com sua tipologia, a partir de 5 mil metros quadrados, esses empreendimentos, eles têm que contribuir com o seu entorno. Eu digo a partir da tipologia, porque tem empreendimentos que estão enquadrados no EIV, onde são menores que 5 mil metros quadrados. Esse investimento deve ser aplicado e direcionado no entorno ou requalificação até mesmo de prédios públicos. É uma lei que ela traz uma agilidade e uma agilidade no investimento muito grande, porque não existe processo licitatório, porque é custeada diretamente pela empresa privada. É a 6742 de 2021, é a lei. A partir da entrega dessa obra aqui, quais vão ser os benefícios, né, para os pedestres, para os condutores que passarem por aqui? Isso, é mobilidade ativa, como eu falei anteriormente. Os pedestres, eles, como você observa, aquela parte ali à direita, a calçada já foi requalificada com rampas acessíveis. Mas, importante dizer também, a ligação daquela calçada com a estação ferroviária se dará a partir de uma faixa elevada, trazendo segurança para quem passa e uma melhoria no entorno. Previsão de entrega até o fim desse mês? Isso, início, final do mês, início de abril, toda a área estará requalificada e o trânsito liberado para os ônibus e veículos. Perfeito, obrigado por conversar aqui com a gente, Francisco Batista, presidente da UB. Renato, então... Patriota! A previsão de conclusão das obras. Oi? Só uma dúvida, Patriota, para aproveitar aí o Francisco, né, algumas dúvidas. O ponto de ônibus que tem aí, o terminal, vai continuar aí nesse trecho, só para a gente deixar claro. Aquelas barracas que existiam aí foram realocadas em outro lugar. E a terceira pergunta é, com o São João essa obra vai estar pronta? A estação, no caso, né? Renato está perguntando lá no estúdio. Os pontos de ônibus vão voltar para aquele local, as barracas que ali existiam foram realocadas. E a outra pergunta é sobre o prédio aqui da estação, né? Se vai ser entregue antes do São João. Isso, as barracas, elas foram todas alocadas. Existe também uma modificação no uso, porque o ponto, ele passa a ser terminal de ônibus para ser ponto de ônibus, que era prejudicial ao trânsito. Então, os ônibus, eles não vão permanecer mais aqui. Em relação à estação ferroviária, vai ser uma estrutura importante que será entregue antes do São João e fará parte de toda a estrutura do polo da estação ferroviária. Pronto, mais alguma pergunta, Renata? Perfeito, então os ônibus não vão mais ficar parados aí como um ponto final, digamos assim, né? Vai ser uma parada de ônibus normal. O pessoal embarca, desembarca e o ônibus segue. É isso, acho que é uma mudança considerável, né, patriota? Exatamente, né, vai ter uma mudança importante, né, vai ter um acesso ali, né, para os pedestres passarem, um elevatório também para eles passarem de um lado da rua para o outro. Então, são transtornos, né, Renata, necessários, que, claro, vão acabar trazendo aqui benefícios para quem passa aqui pelo local, né? Obrigada, patriota, um abraço para o Francisco Batista, presidente da URB também, né, a gente estava querendo bater esse papo com ele. Já tem uns dias para a gente entender, né, porque, na verdade, no lançamento do São João, na semana passada, na sexta passada, né, que a gente foi... fecha não, foi a semana o lançamento de São João. Foi quando o lançamento de São João? Foi a semana. Dezenove? Foi dezenove. Tô louca, desculpa. A gente foi surpreendido aí com essa rua interditada e aí surgiu essa dúvida. Se era obra da estação, né, se era obra dessa obra particular, desses prédios que estão sendo construídos, se era algo em relação às paradas de ônibus, enfim, fomos esclarecidos agora pelo Francisco. Nada melhor do que bater um papo com quem entende do assunto, quem está por dentro de tudo que está sendo feito. Então, é o seguinte, eu acho que a principal mudança, fora a estação ferroviária, que a gente quer muito que seja entregue, porque a gente não quer passar mais um São João com ela isolada, com tapumes, né, faz tempo, já deu, né. A gente sabe que é uma obra detalhada, porque tem que obedecer algumas coisas por causa da questão histórica e tudo mais, mas está demorando. Mas, dessa vez, parece que a gente vai vê-la prontinha no São João. E o terminal de ônibus deixa de ser terminal de ônibus, vira apenas uma parada de ônibus. O ônibus vai lá, dá uma paradinha, para embarque, desembarque e segue aí o passeio. Muito bem.